A minha sugestão seria você mesclar os dois arpejos, tipo a primeira ideia e a segunda. Você pode trabalhar com o final de ambos os shapes. Fica bem interessante você estudar mesclando elas, pois você vai utilizar muito esse elemento numa improvisação. Agora vou fazer um improviso de sugestão para a tétrade de dó sétima maior no modelo de lá. Então confere aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.